Você sabe o que são empresas estatais dependentes e não dependentes? A AGU explica. Em uma empresa estatal, o Estado é o dono de todo ou de parte do capital daquela instituição. No Brasil, os fundamentos para a criação de uma empresa estatal são ou o artigo 173 da Constituição, quando se trata de exploração direta da atividade econômica pelo Estado, ou o artigo 175, quando se trata de serviço público. A empresa estatal é criada e extinta por lei, por um ente federativo. Tem sempre natureza jurídica de direito privado e integra a administração indireta. Seu capital, total ou parcialmente, pertence ao ente que a criou. Além disso, deve sempre se vincular aos objetivos definidos na lei de criação. Se submete à supervisão do ente político e ao controle pelo Tribunal de Contas. No caso da estatal dependente, o controlador passa recursos para pagamento das despesas de pessoal e de custeio em geral, além das despesas de capital, com exceção daquelas de aumento da participação acionária. Isso está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por outro lado, a estatal não dependente não recebe recursos do ente controlador para fazer frente às suas despesas. Alguns exemplos, Caixa Econômica, PNDES, Petrobras, Banco do Brasil. O ponto importante a ser ressaltado é que a estatal dependente integra o chamado Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, enquanto a não dependente integra o orçamento das estatais. Segundo o Ministério do Planejamento, das 154 empresas estatais acompanhadas por ele, 18 foram classificadas como do setor financeiro. As outras, 136 do setor produtivo, que compreende, por exemplo, petróleo e derivados, comunicações e transporte. Você quer saber mais sobre esse assunto, sobre a AGU ou sobre o mundo jurídico? Hashtag AGU Explica! Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto